Salve torcida tricolor! Veja as novas notícias do São Paulo. O Bragantino entrou na disputa com o São Paulo pela contratação do atacante DVD, do Internacional. Em sua coletiva de apresentação, o volante equatoriano Mendes revelou que conversou com Alexandre Pato, seu ex-companheiro nos tempos de Estados Unidos, antes de assinar com o São Paulo. Falei com o Pato, grande amigo meu, ele está muito feliz que estou aqui. Ele me falou do São Paulo, da grandeza do clube, me explicou muitas coisas que quem está fora não sabe. Ele me disse para eu desfrutar com responsabilidade, é um clube de muita magnitude, mas não tenho que me sentir pressionado. Tenho que ganhar títulos pelo São Paulo. Provável São Paulo para encarar o Ituano, Rafael, Oreruela, Arboleda, Ferraresi e Wellington, Pabllo Maia, Rodrigo Nestor e Luciano, Pedrinho, Caleri e Wellington Rato. De acordo com o ex-jogador e atual comentarista Souza, o São Paulo tem uma reunião marcada para o dia 17 com o atacante Lucas Moura. O tricolor paulista tenta o retorno do atleta, que não renovará com o seu atual clube.